A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se olha, ó Nuno, sempre vais para o presidente do Porto. Se eles querem, tu desde pequenino, que só vês o Porto, é o teu destino, tens que ir. Porto é o que é, graças a Forja Nuno Pinto da Costa. Tive o prazer e a honra de fazer parte dessa sua história, que é uma história única. Não sei o que é que vai fazer agora. Aguardemos. A mim me impressionou e sempre o he tenido como uma referência. Eu tenho no presidente a referência do meu portismo. Já é capaz de mandar o seu vitário. Já. Tenho de seguir o que é na voz. É um dos presidentes históricos. O futebol com o Porto é Jorge Nuno Pinta-Costa e Jorge Nuno Pinta-Costa é o futebol com o Porto. Nós vamos determinados para procurar vencer. Pinta-Costa é acima de tudo um guerreiro que diz, bom, isto vai ao racha. Ele vai a rester do listo-á do UFC Porto. Estamos a falar do maior presidente da história de futebol. Gostaste a história? Muito bem. Gostaste a história? Muito bem. Lá, o mundo apurado é o primeiro. Téreza é a história de futebol. O primeiro, o mundo apurado é um guerreiro que diz, bom, isto vai ao rachá. E o primeiro, o mundo apurado é um guerreiro que diz, bom, isto vai ao rachá. Obrigado.